No último episódio de Digimon World 2, conseguimos vencer o oficial dos Cavaleiros do Sangue na Bios Domain. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos com mais um episódio de Digimon World 2. Vamos falar aqui com o operador de Digievolução. Precisamos fazer uma fusão de DNA com o nosso Metal Gremon, que já evoluiu para o nível máximo que ele consegue. Vamos escolher aqui Metal Gremon. Vamos ver. Um Floramon a gente já tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um Nimon, um Snogumon. Um Snogumon evolui para o Frigimon. E o Frigimon, se eu não me engano, evoluiu para um Monzaemon. Então vai ser legal. Vamos lá. Vamos colocar o nome de Charlie. Beleza. Já podemos sair daqui. Vamos transferir o nosso Digimon do servidor para o Digibetle. Aqui, muito bem. E agora eu preciso arrumar a Digiline também. Beleza. Bom, vamos para o nosso Domain. Tem tudo para ser uma das mais difíceis. Então vamos lá. Eu estou sendo praticamente irresponsável de estar indo lá com o Snogumon, mas eu gosto de desafios. Muito difícil ele ficar vivo, mas em todo caso vai ser legal. Vamos lá. Web Domain. Web Domain. Web Domain. Esses a gente já conhece. Deixa eu tentar sair dessa batalha. Beleza. Vamos procurar o portal. Vamos ver o que temos nesse tesouro. Vamos descer por aqui. Beleza. Vamos para o próximo andar. Magmissio 2. Deixa eu ver aqui. Caramba, hein. Preciso descartar alguma coisa. Vou tirar esse antídoto. Vai. Beleza. Magmissio sempre é bom. Aqui eu tenho certeza que vai ter um Electro Spore. Beleza. Sempre que o mapa é parecido com esse daqui, vai ter um Electro Spore aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Para ver se o portal está por aqui. Não está. Então, está na parte de baixo. Vamos descer por aqui. Continuando. Vamos ver o que temos aqui. Magmissio. Magmissio. Beleza. Vamos entrar no portal. Opa. Aí sim, hein. Tá. Vamos pelo canto aqui. Quero pegar a batalha. Beleza. Vamos entrar aqui. As batalhas são bem difíceis. Eu vou mostrar algumas aí logo, logo. Mas, você vê que está tenso. Nossa, passei aqui, mas não deveria ter feito isso. Se tivesse uma mina ali, tinha dado merda. Devemon, acho que vai ser interessante enfrentar isso daqui. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue derrotar o chefe. Não há pistas aqui também, mas devo encontrá-lo antes. Eu devo encontrar o navio-arquivo antes que esses domadores entrem na Ilha Leandária. O quê? A Ilha Leandária? Hã? Quem vem lá? Você ouviu nosso grande plano. Acho que devo silenciar você. Você deve desaparecer na escuridão da Webdomain. E vamos pra batalha. Eita! Skullgreymon, Devidramon e Darktyranomon. Eu não tenho a mínima ideia se a gente vai conseguir vencer. Tá, vamos lá, né? E sem Shorter Gun, vai ter que ser na raça. Eu tô dando Interrupt aqui pra ver se vai facilitar a nossa vida. Pra diminuir o ataque deles. Caramba, pega em área ainda. Esse aqui tá com jeito de ser forte, hein? Mas eu vou cancelar o ataque... ... com Skullgreymon. Acho que vai ser mais interessante. Beleza, vamos lá. Agora sim, vamos dar o Interrupt. E o bom disso é que vai diminuir bastante o ataque dele. Pelo jeito é muito forte o Skullgreymon. Um ataque reduzido, ele tirou 20. Imagina se não tivesse o ataque reduzido. Esse Digimon vai ser muito forte. Tirando 24 aí. A primeira evolução. É, vai ser uma batalha muito difícil. Muito difícil mesmo. Tá mais difícil que já tivemos. Mas vamos lá. Que beleza, ainda você me dá um ataque místico. E agora não temos nenhum Interrupt pra diminuir a força do ataque. Vamos lá, Megadramon. É você que tá aqui pra salvar, hein? Se a gente conseguir matar logo esse daqui, pelo menos vai dar uma facilitada. Nossa, velho. O Skullgreymon vai morrer. Infelizmente, não tem o que fazer. Não dá nem pra dar o res nele. É, não vou interromper. Ou interrompo. Melhor não. Já era, infelizmente. Agora é 2 contra 3. Meu Deus. Tem que guardar um Interrupt pro Skullgreymon. Boa. Mas a gente perdeu o ataque também. Boa. Tá, vamos ver agora o Dark Tyrannomon. Eu acho que o Skullgreymon tanca demais. Vamos ver o ataque dele. 34. É muito dano. E aí, eu acho que o Skullgreymon tanca demais. É, vai ser complicado. Vamos botar aqui o pessoal pra bater. Uma pena, né? Droga, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, torcer para matar nesse turno. Vou dar um Electro Blast aqui. Vou ter que dar um Electro Choque para diminuir o ataque. Estamos correndo sério risco de perder essa batalha. Como eu disse, é a batalha mais difícil que nós já tivemos. Vamos ter que ficar diminuindo o ataque do Skullgreymon. Está complicado. Vamos tentar levar logo o outro Dimon ali. Beleza, só falta um. Porém a nossa vida está bem baixa. Vou ficar diminuindo o ataque dele até o nosso Mega Dramon conseguir levar. 52. É um bom dano. Vamos interromper aqui. Tenso é se dar um ataque Missed no... Um ataque do Skullgreymon. Vai fazer muito estrago, viu? Beleza. Está tenso. Está tenso demais. Caraca, vai demorar um pouquinho, hein? Vamos colocar todo mundo para bater. Vamos dar Interrupt. Que tenso, hein? Mas é assim mesmo. Com emoção, é mais legal. Nossa, o Mega Dramon está quase morrendo. Acredito que mais uns 3 turnos deve estar matando o Skullgreymon. E aí, vamos lá. Vamos lá. Mas você vai dar um ataque. Vamos lá. Vamos lá. meu deus cara que situação vamos lá megadramon me ajuda aí bom deve morrer nesse turno vamos torcer para o nosso megadramon levar ele boa meu deus que batalha difícil mas assim que é legal level up no megadramon muito bem caraca essa batalha foi muito da hora vamos para o portal aqui de saída voltar para a cidade digital bom galera quem puder dar um joinha compartilhar o vídeo fico muito agradecido pois vai ajudar bastante o canal então fica assim um forte abraço para vocês valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí